Mestre Mestre, tem lugar em minha casa Se quiser, já bateu em tantas portas Que nem sei, oh rei dos reis Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebê Ainda mais alguém humilde como eu Oh grande rei Já que veio é bem-vindo em meu viver Faça sua resta casa, oh meu rei E a faça santa, santa, santa E santo eu serei Grandioso e santo, santo, santo Ó Deus, Altíssimo habita em mim Eu fui Uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Quando Permitir que Ele entrasse em meu viver Fez mudanças que jamais imaginei Acredita Minha casa, minha vida E dei pra Deus Ó Senhor Ó Senhor, como quiser Vem transformar E a faça santa, 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 santo Eu serei Grandioso e santo, santo, santo Ó Deus, santo, santo, santo Ó Deus, Altíssimo, habita em mim Gente, eu estou abrindo aqui pra vocês O Short Pulse Light Que é esse acorde que você vai encontrar Aqui através desse site Você consegue baixar, certo? Ou você pode ir diretamente No site do programa E você consegue baixar Esse programa aqui É um programa muito bom Certo? Aqui você tem, inclusive A forma de você trabalhar Todos esses acordes Então, é muito fácil Eu vou fazê-lo de uma forma Bem simplificada com ele Você pode criar a harmonização completa De um playback que você queira Porque quando você vai Tocar a sua música Certamente Você não tem a mesma Cadência Então, ele trabalha Com aquele metrônomo Normal, né? E você vai conseguir Eu vou oferecer Esse Link aqui pra vocês Através Dos comentários que estão No fim do vídeo Você terá Justamente a página Acesso A essa página E você vai aprender Como trabalhar Eu vou explicar Uma coisa bem básica Pra você Mas Eu só estou Mencionando O software Porque É necessário Que você Faça as suas atividades Tendo Uma cadência Senão Você vai sentir Dificuldade Mais a frente De acompanhar Os seus acordes Com uma clareza Melhor Você fazer Essa execução Dos acordes Com mais facilidade Vai depender De você Já treinar Com a cadência Isso é muito importante, né? Você obedecer A um determinado tempo Eu vou procurar Aqui Abrir O meu software E você vai ver Aqui Como é fácil Então Ele aqui Já no início Você vai ver Que ele tem aqui, ó Está ali Aqui você vai Decidir Qual o ritmo Que você quer Eu vou escolher Esse aqui Certo? E vou colocar Um tempo Aproximado 70 Vou escolher Aqui Eu dou dois cliques Aí Eu clico na nota Que eu quero Que é maior Que você tem O maior, né? E aqui Veja como ele fica Tá com som baixo Vou dar uma aumentadinha aqui Para você escutar melhor Certo? Fiz isso aqui Quando eu coloco O meu mouse Aqui em cima Sem clicar Você já vai ver aqui, ó Aparecer mais Que é outro acorde Que você vai colocar Então Ele já sugeriu Dó, eu deixo Então Aqui eu tenho Nessa folhinha Que eu vou passar Para você Todas as informações Das cifras Dessa música Que eu toquei Para você agora E Você vai ter Todo cifrado Eu vou fazer agora Uma cifragem bem básica Para você entender Como o programa Funciona, né? E você pode Posteriormente Completar Isso aí E fazê-lo de uma forma Mais condensada Eu estou fazendo de uma forma Bem simplificada Porque você que está Aprendendo agora A tocar Você Talvez Talvez Não tenha muita ideia Da diferença Dos sons Dos acordes Invertidos Dos acordes Compostos Né? Mas com este programa Você pode Você tem uma gama De De Tipos de acordes Diferentes Então vou fazer Os acordes simplificados Aqui eu tenho Dó Começado por Só Mas eu vou botar só Dó Certo? Vou colocar só o Dó O Mi com sétima menor Vou botar só O Mi menor E aí vai ficar mais fácil Então Mestre Tem lugar Em minha casa Aqui eu boto O outro Se quiser Aí puxa o outro Já bateu Em tantas Esse aqui eu tenho Dois tempos Pra ele Já bateu Em tantas portas Já bateu Em tantas portas Que nem sei Já bateu Em tantas portas Que nem sei Que nem sei É o Mi menor Aí eu venho pra cá Aí eu tenho Mi Aí você vê que ele ficou maior Aqui eu ponho menor Aí você vê que apareceu M minúsculo aqui Que nem sei Quer dizer aqui Eu fiz errado Aqui seria o Ré Pra colocar o Mi Eu tenho que Aumentar Esse quadro Você veja que quando eu quero Diminuir o tempo Eu posso puxar por aqui Certo? Eu não preciso ir pra outro lugar Mestre Tem lugar Em minha casa Se quiser Já bateu Em tantas portas Que nem sei Amigos Lá Menor Vem pra cá Lá Menor Lá Menor E aqui eu vou botar um Ré Veja Eu fiz isso aqui Na primeira página Então aqui agora Quando eu terminei isso aqui Eu venho pra aqui Pages Aí eu venho aqui Clico Vai aparecer uma segunda página Se eu quiser Eu já dou uma copiada No que estava Na primeira pista Na primeira página E coloco aqui Você vê que o cifrado Ele já vai pra você Dessa forma aqui Todo discriminado O que é que eu ponho na page 1 O que é que eu ponho na page 2 Né? Então tá aqui ó Então Aí pra eu copiar O que estava Na page 1 Eu venho aqui ó Clico aqui Clico aqui Eu clico E sustento O control Do meu teclado ó Você vê que fica tudo Formatadinho Então eu faço assim Eu posso clicar Só as notas que eu vou levar Pra lá Eu posso clicar todas E depois Deletar Que é o que eu vou fazer Eu vou deletar Da próxima pista Eu ctrl c Eu copiei Aí venho pra O 2 E aqui eu faço Ctrl v Colei tudinho Né? Então eu vou só conferir Se essas notas Elas serão as mesmas Da primeira pista Então eu tenho Mestre Não pensei Que fosse a casa De um plebeu Ainda mais Alguém Humilde Como eu Ó Grande Rei Ré Aí esse Ré aqui ele vai ser Menor E eu vou botar aqui Um Ré Com a diminuta Completei Tá vendo aqui? Aí agora Vamos pra uma Terceira pista Aí eu vou criar agora A terceira pista Que é Número 3 Aí eu Vou colocar aqui Ó Mi menor Sendo que Ela vai ficar Metade Do tempo Já que veio É Bem vindo Em meu Vamos ver as notas Aqui né? Ó Já que veio É bem vindo Esse Mi menor É um Mi menor Com Ré aqui Se eu quiser Eu posso botar Mi menor Com sétimo Porque na verdade Mi menor com Ré É Mi menor Com a sétima Esse Ré é a sétima Do Mi menor Sendo que Nessa Nessa definição Que eu dei Pro meu acorde Esse Ré Ele vai entrar grave No meu violão Mas eu posso Nesse acompanhamento Aqui Colocar Esse Ré É Com uma sétima Mi Eu posso colocar O Mi menor Com sétima Se eu quiser Entendeu? Posso colocar o Mi menor Com sétima Mas se eu não quiser Eu posso só colocar O Ré também Mi Ré Dó Posso fazer diferente Ou Eu não coloco Vou deletar aqui ó E puxo isso aqui Já que veio É bem vindo Em meu viver Dó Dó Dois Três E aqui eu ponho um Ré Bem pequenininho lá Vou botar o Ré Faça Faça a sua Vou botar a metade Faça a sua Mi Sua Esta casa Ó meu rei Vou colocar aqui o Lá Certo? Então feito isso aqui ó Faça a sua Faça a sua Essa casa Meu rei Eu vou discriminar isso aqui Como sendo A page Dois E agora Eu vou pra page Três Certo? A page Três Veja como ficou aqui ó Aí Feito isso Eu vou fazer agora a page Quatro Veja até aqui Eu vou tocar pra você ver Como ele ficou Viu que ele já foi aqui ó Pra dois Ele já passa automaticamente Entendeu? É muito fácil de você trabalhar com esse programa Muito fácil mesmo Vamos tocar pra ver De um plebeu Ainda mais alguém humilde como eu A rei dos reis Já que veio Ele vai vir pra cá É bem vindo em meu viver Faça a sua esta casa Ó meu rei Entendeu? Como fica? Então é muito fácil de você trabalhar com esse programa Que é o Short Pulse Light Software Muito fácil de operar E você pode inclusive Chegar aqui File Salvar como Ele vai dar a opção De você salvar dessa forma Né? Porque cada vez que você abrir o seu programa Ele vai estar lá Então você vai criar ali um nome Você vai colocar o nome aqui O nome da sua música Que você fez o programa Né? E vai salvar Outra coisa Quando eu fiz aqui A pista 1 Eu já comecei É... A fazer isso Da... Da... Do começo da estrofe Mas óbvio Que você vai precisar Fazer uma introduçãozinha Antes Então a primeira pista Ela deve ser Correspondente ao acompanhamento Da sua introdução Ok? Pra que você Consiga É... Fazer justamente Esse treino Bem direitinho Ou você fazer Essa primeira parte Da seguinte forma Eu vou botar aqui Na 4 Mas depois eu vou Puxar pra cá Certo? É... Essa 4 É... Vou fazer Nessa pista 4 Eu vou fazer Como seria Uma introdução Pra você entrar É... Você faz Já que a sua música É em sol Você faz Sol Sol Você dá O compasso Que você está tocando Na música Que é um compasso quaternário Você dá 2 vezes Pra poder você começar Realmente a introdução da música Você faz Sol 2 3 4 Dó 2 3 4 Sol 2 3 4 Aí Dó 1 2 3 4 Aí Essa pista aqui É a pista que você vai É... Editar, né? A sequência do texto Você vai colocar isso Pra... O começo ali Certo? Só você chegar aqui, ó Tirar E você botar Essa pista 4 aqui 4 aqui Entendeu? Você viu que ela veio pra cá, ó? Número 4 Então... Ela vai entrar primeiro tocando a introdução Então você mexe no programa da forma que você quiser É super fácil, super fácil Fiquem um beijo Fica com Deus Até a próxima aula Até o nosso próximo vídeo